Você está gravando? Oi, eu sou de Londres e me apresento a você, Jota Barulho. Jota Barulho, não esqueça. Sendo, não beba demais. Mas se você beber demais, clínica de aborto, feto feliz, ali no bairro Dom Antônio Reis. Vulnerária, vai com Deus. Não beba muito. E entrando um novo patrocinador, creme dental, Diabolim. O inferno em sua boca. Estamos aqui então em Bunkman, para a passada da primeira década do terceiro milênio. Vamos olhar. Nosso cinegrafista direto da Malaga vai acompanhar. Nós temos alguns efeitos, a laser, naqueles prédios de lá. Tem no Rio de Janeiro, o London Eye, da onde os fogos vão sair. E vemos o Big Bang, logo lá. A música que eu gosto. É a música que eu gosto. Chegando gente, bastante. Esse é Jota Barulho e Marcelo Dançabucini. É muito legal. A CIDADE NO BRASIL 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 The experimental 5th A CIDADE NO BRASIL